Afinação de motores, suspensões e aerodinâmicas. As equipas de Fórmula 1 realizaram os primeiros testes do ano no Circuito Espanhol da Cataluña, em preparação para a época de 2018, que arranca já no final deste mês em Melbourne. Condicionados pelas chuvas, gelo e até mesmo neve, os pilotos não conseguiram mostrar tudo o que valem nesta primeira ronda de testes. Apesar das dificuldades, o atual campeão Lewis Hamilton marcou o ritmo com o novo Mercedes W09 e assinou o melhor tempo, com 3 décimas de segundo de vantagem para o segundo melhor, Sabastien Vettel, ao volante do Ferrari, que justificou assim o título de principal opositor da Mercedes. Apesar de ter saído de pista no último dia de treinos, nota positiva para Max Verstappen da Red Bull ao volante do RB14. E a novidade da época é mesmo o regresso da Alfa Romeo à Fórmula 1, com o motor Ferrari e chassi Schauber. Certo é que depois desta primeira roda de testes, muito há ainda a fazer até ao arranque em Melbourne.